Foi realizado o ensaio de leitura da série de TV Dialigte, estrelada por Karen Bursin e Afsanur Sankatutam. Os ensaios de leitura da nova série de canal de Gunijgum, estrelada por Karen Bursin e Afsanur Sankatutam, começaram. Surgiram os primeiros quadros que eram acordados com ansiedade pelos atores principais. Karen Bursin e Afsanur Sankatutam, que estiveram algum tempo afastados dos ecrãs, regressam aos ecrãs. Dois atores de sucesso que irão dividir o papel principal na nova série de canal de Kodinom Gunijgum, começaram os preparativos. Leitura reproduzida O ensaio de leitura da série, que será dirigida por Lee Biljim, aconteceu ontem. Embora o nome da série, cujo roteiro foi escrito por Kubra Solun, seja conhecido por enquanto como Missun China, seu novo nome é aguardado com ansiedade. Ati Sajlan, Serifrol, Sarebúzia, Nazmi K.R.K., Aziz Kanerina, Minkelse, Ogulkan Armauslu, Durkan Selikaia, Osgunakaska e Adinkus também farão parte do elenco da tão esperada série. Na série, é contada a história do cruzamento dos caminhos de Ogucho, que volta para casa após a morte do pai em um acidente de trânsito e deixando um testamento, e lá ela, que está traindo a família.